Parabéns, é uma satisfação participar desse programa e estar aqui nos bastidores, sempre contagiando, cheia de energia aqui no nosso camarim, sempre passando por aqui, né? E aí vem a oportunidade de estar ali do outro lado, agregando, ajudando e parabéns, parabéns a toda a produção, parabéns a Janine, parabéns por esse sem programa. Então, eu cheguei aqui nas últimas edições do programa para substituir Jorge no corte, que ele saiu de férias e possivelmente irá se aposentar. Aí eu estou chegando, assumindo esse legado que ele deixou. É muito bom fazer parte dessa equipe, é uma equipe muito empenhada, sempre para dar o máximo de si, para que o programa seja muito bom e vocês possam assistir. O que eu posso falar desse programa, veja bem, eu me auto-intitulei como a voz do além. Por quê? Porque eu fico aqui nessa mesa e ninguém me vê lá embaixo, eu só faço falar no microfone. Conserta o microfone, bota o microfone, tira o microfone junto do colar, olha o cabelo para não tocar no microfone. E também eu vejo assim, a energia é muito boa, a gente dá muita risada. Os intervalos aqui são fantásticos. Então, eu vejo que o programa tem uma energia muito boa. Eu gosto muito de estar com esse programa, eu dou muita risada. Eu me solto muito aqui. Bom, tem um ano já que eu edito o Reinvent, né? E quando começou, era um action bem simples e foi muito gostoso acompanhar essa trajetória, como foi o programa foi se lapidando, amadurecendo. E muito orgulho de todos os programas feitos, editados, editando. E é isso, muito orgulho de toda essa trajetória do Reinvent. Muito bom o programa de hoje, né? Foi muito especial mesmo. Afinal, não é todo dia que comemoramos 100 edições, né? Por hoje é só, fique ligado que temos reprise também aos sábados às 10 horas da manhã. Agradecendo também ao Brechó e Ateliê Xolinda pela pasteria em todos os programas. Agradecer também a você de casa pela sua confiança em chegar à sua casa e mostrar a nossa cultura sergifana das suas diversas formas. Já sabe que eu te espero também na nossa reprise aos sábados às 10 horas da manhã. E é isso, um cheiro. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto